Opa, tudo bem? Tá estudando pro TJRJ e quer ver a correção da última prova de raciocínio lógico? Então vem comigo que esse vídeo você vai ver. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo você verá a correção da prova de raciocínio lógico, parte 1, né? Eu vou fazer aí as primeiras 5 questões e na semana que vem, 22 horas, o Marcão vem fazendo as 5 últimas questões. Mas antes da gente começar, galera, inscreva-se aqui no nosso canal e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo e você vai vir aqui nos assistir. E também, em algum lugar aqui, tem o material da aula, baixa o material da aula, que assim você entra na nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos. E também, em outubro, nós iremos lançar o nosso curso pro TJRJ e você vai participar da pré-venda exclusiva, tá legal? Então, Renato, eu quero ver essa correção pra ver como é que foi a última prova. Inclusive, você vai ver como alunos nossos foram na última prova. Não poderia deixar de passar sem agradecer o profissionalismo e a ajuda do grupo, em especial do Renato, que foi meu professor no degrau, que é um curso aqui no Rio de Janeiro, que nós dávamos aulas. RL, que era um mito, o bicho foi gabaritado. Então, ela achava que era um mito, foi gabaritado. Que toda honra seja dada a Deus e que Ele continue abençoando e dando sabedoria a vocês, para passarem tudo de uma forma tão simples. Sem palavras para agradecer, um grande abraço. A Carla, tá aí, ela foi... Aí, gabaritou, muito bom, parabéns. Gabriel, acabei acertando oito de dez. Queria te agradecer por toda essa força, pelo profissionalismo e por todo o ensinamento dado ao longo das aulas. Que Deus continue abençoando você e também o professor Tiago César, que é um professor de português, amigo, que dava aula comigo na turma, abundantemente, por toda palavra de apoio, motivação e ânimo. Obrigado por tudo. Então, tá aí, pode ver que tem quatro anos, foi assim que saiu a prova, eles mandaram para a gente e hoje estamos aqui falando com vocês de pessoas que estudaram conosco e, assim, conseguiram gabaritar, acertar oito de dez na última prova. Então, simbora, começar, porque você também é capaz e você consegue. Vamos lá? É só? É a frase, apenas siga o método. Aí estão minhas redes sociais, as do Marcão. Simbora lá, vamos lá. Simbora. Agora, no último concurso TJ 2014, o Matemática para Passar estava só no canal no YouTube, tanto tem alguns simulados aí, você vai ver. Ó, Mário fez uma viagem de ônibus. Galera, primeira coisa, aqui é a resolução de prova, tal, vambora. Mas, antes de tudo, eu não posso deixar de falar do método dos 50. O que é o método dos 50? O método dos 50, ele consiste em você sublinhar o que é importante na questão. Tudo bem? É muito simples. Por que o método dos 50? Porque só de você sublinhar, você já identifica o que o problema quer. Isso é 50%. Por quê? 50% para resolver uma questão é saber o que o problema quer. Então, método 50 deles. Vamos lá? Mário fez uma viagem de ônibus que durou três horas e meia. Sublinharia. Assim que o ônibus partiu, Mário dormiu. Quando acordou, dois quintos do tempo da viagem haviam passado. O tempo que Mário passou o quê? Dormindo nessa viagem foi dele. Ai, meu Deus. Então, vamos lá. Qual é o total da viagem? Primeira coisa que eu tenho que separar é o total. Três horas e meia. Três horas e trinta minutos. Mas nada, essa questão é de quê? Dois quintos? Fração. Acabou. Aí, ele fala o tempo que ele passou dormindo. Ele passou dormindo dois quintos desse tempo todo. Aí, ele quer esse tempo, né? E aí, qual o bizu que eu te dou, galera? Sempre. Passa isso daqui para minuto. Vai ficar mais fácil. Tudo bem? Passa isso para minuto. Tem hora e minuto, passa para minutos. Para não se enrolar. Tá bom? Aí, como é que faz para passar para minuto? Uma hora tem quantos minutos? Sessenta. Logo, três horas são três vezes sessenta. Cento e oitenta. Então, aqui vai ficar cento e oitenta. Mais trinta, que dá duzentos e dez minutos. Show de bola? Então, o tempo total são duzentos e dez minutos. Tá legal? E aí, você vai ter que encontrar dois quintos de duzentos e dez minutos. Show de bola? Lembra disso, ó. A fração, toda vez que aparecer o D, você multiplica. Então, vai ficar como a brincadeira? Vai ficar dois quintos vezes duzentos e dez. Show? E aí, eu vou simplificar aqui. Duzentos e dez com cinco. Isso vai dar quarenta e dois. E duas vezes quarenta e dois dão oitenta e quatro minutos. Tudo bem? Oitenta e quatro minutos. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar isso para... Hora. Cara, oitenta e quatro minutos são o quê? Uma hora e... Vinte e quatro minutos. Por quê? Uma hora tem quantos minutos? Sessenta. Para oitenta e quatro, faltam vinte e quatro, né? Então, qual é o meu gabarito? Letra B, marca o V, a vitória. Simbora! Fazer a próxima. Vamos lá? Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Próxima. Considere a seguinte sentença. Já sublinha. Se há muitos processos, então, os juízes trabalham muito. Uma sentença logicamente equivalente. Ele quer uma sentença logicamente equivalente. Galera, toda a questão que der um seitão e pedir equivalente, você está diante de uma questão de equivalência. E aí, equivalências que vocês têm que saber são duas. A primeira, vou botar aqui, tá? Para você saber. No método MPP, nós falamos de duas equivalências importantes. Equivalência um, não tem troca de conectivo. Você apenas nega tudo e inverte. Tá? E a equivalência dois, você usa o Neymar. Aqui tem troca para o ou, que é nega ou mantém. A equivalência dois, você muda para o conectivo ou. Tá legal? Então, vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Você tem aqui, ó. Dá um exemplo. Se A, então B. Para você usar a equivalência um, você não muda o conectivo. Ele permanece. O que você faz é negar tudo e inverter. B fica não B e A fica não A. Se não B, então não A. Equivalência um. Já para usar a equivalência dois, lembrando que tem aqui na frase original, você tira o C, então, bota o O e usa o Neymar, que é nega e mantém, né? A vai ficar não A e o B você mantém, fica não A ou B. Essas são as duas equivalências que vocês têm que saber. Tudo bem até aí? Te dei uma breve explicação para você entender melhor. Agora, o que nós vamos fazer, pessoal? Primeira coisa, uma dúvida que está atualmente nesse momento é qual das duas usar. Aí aqui entra o método. O que a gente fala no método? Galera, começa usando a equivalência um. A gente sempre fala, dá uma olhada para as opções. Como nas opções tem C, então, começa usando a equivalência um. Porque a maioria das questões, elas usam a equivalência um. E a equivalência um não tem troca de conectivo. O C, então, permanece. O que eu tenho que fazer? Negar tudo e inverter. O que é negar tudo e inverter? Essa vem para cá e essa vai para lá. Mas eu tenho que negar. Os juízes trabalham muito. Vai vir para cá negando, vai ficar. Os juízes não trabalham muito. Dá uma abreviada, tá? Há muitos processos. Vai para lá. Não há muitos processos. Processos. Tudo bem? Aí eu vou ver se tem isso daqui. Letra A. Se não há muitos processos, está errado. Porque tem que ser os juízes não trabalham muito. Se os juízes trabalham muito, está errado. Porque tem que ser se os juízes não trabalham muito. Então, não há muitos processos. Aí eu fico entre a C, a D e a E. Eu vou usar o quê? Ó, malandragem. A equivalência. A outra usou o E está fora. Não é E. Então, só pode ser a letra D. Morreu. Nem fiz. Mas eu vou fazer a segunda. Vamos lá. Equivalência 2. Aprendeu como o método funciona e é bom para fazer as questões? Primeira coisa. Quando você vai usar a equivalência 2, você tira o C, então, e bota o ouro. Depois, você bota o Neymar para jogar. O que é o Neymar? Nega. Há muitos processos. Vai ficar. Não há. Muitos processos. Ou mantém. Deixa eu apagar aqui. Você dá o print, tá? Deixa eu apagar. Você dá o print ali. Não há muitos processos. Ou mantém. Os juízes trabalham muito. Então, é. Não há muitos processos. Ou os juízes trabalham muito. Qual é a letra D? Não há muitos processos. Ou os juízes trabalham muito. Equivalência 2. Show? Então, eu brevemente te expliquei a equivalência 2. E te ensinei a fazer do jeito que tem que ser feito na prova. Isso que é o método na prática. Simbora lá para a próxima. Vamos? Vamos lá? Ó. Brincando com palitos, Bernardo criou uma sequência de quadrados e triângulos como na figura seguinte. Bernardo terminou a brincadeira após construir o quadrado 50, né? O 50, sei lá. O quadrado 50. O número total de palitos que Bernardo utilizou foi... Ai, meu Deus. Repara. Vamos lá. Cada figura tem 7 contando o quadrado e o triângulo. Cada figura tem 7. Se ele tivesse feito as 50 figuras, ele teria quantos palitos? 50 vezes 7. Mas, na última figura, ele não fez o triângulo. Então, a resposta vai ser 50 vezes 7. Menos 3. Morreu. Acabou. Reparou? Cada figura está de 7 em 7. A ideia de ciclo, que a FGV adora, de 7 em 7. Só que a última figura, ele não fez as 7. Ele só fez 4. Por quê? Após construir o quadrado 50, ele só desenhou aqui, ele parou aqui. Ele não desenhou. Aí, ele quer o número total. Se ele tivesse feito 50 figuras, ele teria 50 vezes 7. Só que ele não fez o triângulo. Então, eu tiro 3. E aí, fica 350 menos 3, que dá 347. Qual é o meu gabarito? Letra D. Marca aí. O V da vitória. Simbora fazer a próxima. Simbora, simbora? Bora, então. Vamos lá? Próxima questão. Vamos lá. O que diz essa questão para a gente? A tabela a seguir mostra os números de processos novos de duas câmeras criminais hipotéticas A e B nas duas primeiras semanas de determinado mês. Sorteado um desses processos ao acaso, verificou-se que ele é um processo da semana 2. Então, já sorteou. Ele é um da semana 2. Então, eu não tenho nem que olhar para a semana 1. Entendeu a maldade? Por quê? Falou que é da semana 2. Então, eu nem me preocupo com a semana 1. A probabilidade de um processo sorteado ser da câmera B. Show de bola. O problema é de quê? Probabilidade. E aí, você tem que ter na tua mente que probabilidade é o que eu quero sobre o total. Renato, eu aprendi casos favoráveis sobre casos possíveis. Nada contra. Pode fazer. Aqui, a gente vai fazer o que eu quero sobre o total. Tranquilo? E aí, ele pede a probabilidade do cara ser da câmera B sabendo que ele é da semana 2. Olha que lindo. Não é isso? Porque o processo é da semana 2. O que eu quero? Câmera B da semana 2. São 72. No total, todo mundo dá semana 2. 360 mais 72. Tudo bem? E aí, eu matei. Então, vai ficar como brincadeira? Vai ficar 72 sobre 432. Devemos simplificar de vez em quando ou de vez em sempre? Sempre. Então, eu vou dividir geral aqui. Thundercat, o Roll. Os Roller no alcance. 72 por 72. Aqui dá 1. E aqui dá 6. Qual é o meu gabarito? Letra. É. Renato, eu não tenho esse Thundercat. Eu não vejo 72. Então, tu vai numa moa. Por 2, por 3, por 4. Vai chegar no mesmo lugar de 1 sexto. Tá? Renato, por que tu não olhou tudo? Porque ele falou que o processo é da semana 2. Se o processo é da semana 2, o total de referência é só o da semana 2. E aí, ele pede da câmera B. São 72. Morreu. Caramba, probabilidade condicional é, mas assim, a probabilidade condicional você interpreta ela, né? Que é o caso aí. Tá legal? Então, vamos lá. E a próxima. Simbora. É o método dos 50. Ó. Ana vendeu um terreno que tinha recebido de herança. Do valor recebido, pagou 20% de impostos atrasados e outras despesas. E agora que tá. Do que sobrou, utilizou 25% para comprar um carro usado. Pra um carro. Depois dessas operações, Ana ficou ainda com 72 mil. Que colocou na poupança. Ana vendeu o terreno, pô. Ele quer o total. Aí você, meu Deus. Galera, você já viu que o problema é de porcentagem. Por que é de porcentagem? Porque o tempo todo falou de porcentagem, tá? Aí vamos lá. O que que ele fala aí? Fala aqui. Ela pagou impostos, né? E outras coisas. Foi 20%. E aí, pra comprar o carro, ela usou 25% do que sobrou. Então vamos lá. Pensa comigo. O imposto é 20. 20% é de imposto. Logo sobrou 80%. Correto ou não? O carro, na real, foi 25% de 80%. Esse que foi o carro. Tá? Renato, como é que eu faço pra achar, galera? Pra achar 25% de qualquer valor, você divide por 4. Então é só pegar o 80 e dividir por 4. Quanto dá isso? 20%. Então o carro também foi 20% daquele total. Tá legal? E aí, ele quer o que ela botou. Ele falou que ela botou na poupança 72 mil. Não foi isso que ela botou na poupança? 72 mil. Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer isso? Me salva. Simples. Olha pra cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha só. Tranquilo. Eu vou achar aqui, ó. Lembra de uma coisa. Porcentagem, bota na tua mente que tu vai montar uma regra de 3 e multiplicar cruzado. 72 mil vai estar pra 60%. Ué, por quê? Pensa comigo. Aqui, ó. Sobrou 80. Aí o do carro ela gastou 20. Quanto sobrou pra poupança? Sobrou 60 pra poupança. Então 72 mil é 60%. O total é X que é 100%. Morreu. Show? Corta o zero. Multiplica o cruzado. 6 vezes X dá o quê? 6X. 72 mil com zero. Então o X é 720 mil divididos por 6. Qual o valor de X? 100 e 20 mil. Tá aí. Qual o valor do meu X? 120 mil. Gabarito, letra A. Marca aí o V da vitória no gabarito que é a letra A. Muito bom, muito bom, muito bom. Show de bola? Tranquilo aí? Promete que não vai errar mais? Assim eu espero, hein? Beleza? Copia aí. De onde saiu esses 60, Renato? Ué, pensa. Aqui o que sobrou era 80. Do carro saiu 20, sobrou 60 pra poupança. Então ela botou 60% na poupança. Ou, se você quiser, ela gastou 20 no imposto e 20 no carro. Gastando assim 40, o que sobra 60%. Show? Beleza aí? Dá o teu pausa, copia. E se embora. Meu Deus do céu, já acabou isso. Semana que vem, deixa anotado, tá? Toda segunda. Segunda que vem, 10 horas da noite, tem a parte 2 que o Marcão vai resolver as 5 últimas questões. Então, ficou sensacional. Tá muito maneiro essa correção do TJ pra vocês. Tá bom? Então, vamos pra nossa mensagem. Não deixa de baixar pra entrar na lista VIP e participar da pré-venda do nosso curso, que vai ter curso de exercícios, cento de treinamento de poupança. Vai ter muita coisa boa. Além de toda a teoria com meta do MPP. Você vai ver. Não vai se arrepender. Tente até conseguir. Não se renda a vontade de desistir. Então, você tem que tentar até conseguir. Não pode se render a vontade de desistir. Galera, não se renda a vontade de desistir. Tente até conseguir. É isso. Vamos tentando, tentando, tentando. Entenda que tudo é a longo prazo e não a curto prazo, como nós gostamos. Tudo bem? É longo prazo. E a coisa acontece. Valeu, gente. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.